Nas cordas do meu violão, eu toco você Correndo bordão a bordão pra poder te rever Na hora de ir pra maior eu dedilho a certeza De descer e subir a escala da tua lindeza És a inspiração do meu pobre violão Essa alegria de tudo é do meu coração És a inspiração do meu pobre violão Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu peito Na vida a minha paixão é tocar pra valer Tocando uma nova canção e desejar pra vocês Toquei todos aqueles acordes difícil destreza Fazendo bonito, quem sabe, um beijo por gentileza És a inspiração do meu pobre violão Que não ouve a tristeza, só o som da alegria do meu coração És a inspiração do meu pobre violão Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu peito Busca do meu violão com a comida na mesa Busca do meu violão com a comida na mesa Música Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu peito Vamos tentar? És a inspiração do meu pobre violão Que não ouve a tristeza, só o som da alegria do meu coração És a inspiração do meu pobre violão Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu peito És a inspiração do meu pobre violão Que não ouve a tristeza, só o som da alegria do meu coração És a inspiração do meu pobre violão Que não toca direito, mas que balança esse amor no meu peito Nas cordas do meu violão eu toco você Obrigada!